Olá, sejam bem-vindos ao Jornal Psicanalítico. Hoje falamos de vinculação, falamos de relação mãe-bebê, falamos de ligação emocional e afetiva. Como de costume, temos a Clara Pracana, psicanalista, e a nossa convidada especial é Rosário Bell, psicóloga e psicanalista. Os primeiros tempos de vida do bebê são essenciais para o desenvolvimento afetivo e social do bebê. O corte do cordão umbilical é simbolicamente, e também realmente, um marco na ligação física à mãe, que dá início a todo o mundo emocional. Não é assim, Rosário? É, é assim, Sofia. O corte do cordão umbilical é simbólico, de uma passagem para uma outra forma de relação. A mãe e o bebê já estão em relação, antes do nascimento, o bebê. O que o nascimento traz de novo, e o corte do cordão umbilical é simbólico disso, é o bebê passar a ser visto como pessoa. Portanto, a mãe olha para o bebê reconhecendo nele qualidades de um ser humano. Não é que não fosse até aí, mas estando vinculado ao corpo da mãe, essa identificação não é tão fácil. Portanto, há toda uma relação que se desenvolve a partir deste pressuposto que o bebê passa a ter uma existência por ele próprio. Isso marca, daí para a frente, da forma como a mãe e o bebê se vão relacionar, penso que é muito marcada por esse momento. Há toda uma série de necessidades do bebê, desde a alimentação, o sono, e aqui o papel da mãe, não é? De corresponder ao bebê aquilo que é necessário, faz com que ele fique tranquilo e que, no fundo, se reconheça também ele próprio, se vá reconhecendo ele próprio como um ser, não é? Sim, é exatamente assim. Claro que isso, nós podemos pensar que do ponto de vista do bebê, numa fase muito inicial, ele não tem essa capacidade de se perceber ainda como, digamos, um organismo, não é? Isso é uma coisa que ele vai adquirindo, mas vai adquirindo, como a Sofia está a dizer e bem, pela afinação da mãe às necessidades do bebê. Portanto, é a mãe que, estando afinada pelo facto de haver uma relação mediada pelo cuidado, não é? Portanto, é uma relação que é mediada pela... As coisas são feitas assim, quer dizer, um ser humano que necessita de cuidados e um ser humano que está capaz de atender esses cuidados, vai fazer com que o ser humano que necessita de cuidados se torne, efetivamente, um ser humano, não é? Porque... Quando, após isso, Rosário, um dos cuidados, não é? Normalmente, está ligada à amamentação, que é uma questão muito polémica, já tenho havido, ao longo da minha vida, já ouvi várias modas que se devem amamentar, que pode não ser quieto, enfim... E tenho notado, pelo menos a nível da minha clínica, uma grande culpabilização das pessoas que, das raparigas, ou jovens mulheres que não, ou não têm um leite suficiente, ou até lhes dói, dá-lhe mamar, ou não se sentem bem, não dá-lhe mamar, isso causa-lhes uma grande culpabilização e uma relação, ali, muito complicada com o bebê. O que é que tu podes dizer sobre isto e o que é que aconselhas às pessoas? Porque é uma pergunta que eu tenho muitas vezes. Sim. Oh, Clara, olha, o que eu acho é que a amamentação não é obrigatória. Não sei se é melhor ou se é pior, a gente pode dizer do ponto de vista animal, não é? Que as coisas estão preparadas dessa forma. Mas eu não acho que tenha que ser dessa maneira para ser uma boa relação. Pelo contrário, eu acho que a amamentação, se for uma coisa que não é confortável à mãe, que é dolorosa, não é também boa para o bebê. Porque estas coisas, se não são boas para a mãe, não são boas também para o bebê. Portanto, eu diria que numa situação em que a mãe não é capaz, por alguma razão, seja lá ela qual for, que é preferível para a relação da mãe e do bebê para a diada, para a mãe e para o bebê, é preferível que se encontre uma outra forma de atender a essa necessidade do bebê, que não passe. Mesmo porque hoje em dia deve haver fórmulas muito sofisticadas, não é, de leite. Também tenho notado que muitas dessas novas mães que queixam da pressão social sobre elas. As próprias mães, avós, neste caso, dizem, ah, também também me amentei, deve-se também fazê-lo. Tudo dá a volta. A OMS, a OMS, a Aconselho do Meio da Terra, o mais sofável, que cria melhor sistema unitário. Quer dizer, há uma pressão social enorme sobre essas mães, não é? Sim. Mas, portanto, na tua opinião, o importante, importante é a relação. Sim, o que eu acho que... Mais do que a alimentação. Claro, e o ótimo é o inimigo do bom, não é? Quer dizer, andarmos, está bem, os ideais existem por alguma razão, mas andarmos atrás dos ideais de uma forma rígida só pode ser prejudicial, quer seja na alimentação, quer seja noutra coisa qualquer, não é? Quer dizer, nós somos seres humanos, as mães falham, sempre, não é? E não temos que andar atrás de um ideal de perfeição que não é útil, não é? Não é útil à vida, não é útil à vida. Eu diria que aquilo que for melhor para a mãe é o que é melhor para o bebê. Claro. Claro que nós podemos dizer que no limite podem haver situações em que a mãe está pronto, com dificuldades maiores, está doente, está deprimida, isso é diferente, não é? Sim. Sim, eu nem estava a falar da depressão pós-parto, que também é frequentíssima. E podemos falar mais tarde. Sim. Portanto, aquilo que se pretende, no fundo, é uma... O que é mais importante para o bebê e para a mãe é o estabelecimento de uma relação de qualidade, que é uma relação sobretudo emocional, não tanto física. Eu acho que é aqui que as coisas se confundem um bocadinho, não é? Portanto, a mãe que, por exemplo, pegando na amamentação, que está a amamentar só porque sim, só porque tem que estar ali o bebê junto ao corpo, não é? Claro que é importante, que ajuda, mas não é tudo. Não é o essencial para a relação de qualidade. Mais vale uma mãe tranquila e feliz, que olha para o seu bebê e que lhe dá existência através do olhar carinhoso, como fala Coimbra de Matos também, não é? Do reflexo certo, da imagem da mãe, do reconhecimento, não é? Do que uma mãe em sofrimento, que está a chorar e que está a amamentar em sofrimento e a chorar, porque tudo isso é absorvido, interiorizado pelo bebê. Ou seja, é importante que o bebê vá interiorizando a relação, não é? A relação que tem com a mãe, que começa com a mãe e depois irá gradualmente. Sem dúvida. Isso é importantíssimo, porque na fase mais inicial o bebê incorpora cuidados, não é? Incorpora. Ou seja, isto quer dizer que o cuidado é ele mesmo. Ora, se o cuidado é um cuidado ansioso, não é? Quer dizer, atrás de um exemplo de perfeição, seja no amamentar, seja numa outra coisa qualquer, o bebê vai incorporar essa ansiedade, não é? Quer dizer, e portanto há todo um início que já fica, digamos assim, marcado de alguma forma, não é? E a própria relação entre a mãe e o bebê também fica marcado como qualquer coisa que é lugar de desconforto, é lugar... Precisado, quase. Exatamente. E o que nós estamos aqui a falar está sustentado também com os estudos de Vinicot, com a mãe suficientemente boa, portanto, isto está devidamente... Sim, sem dúvida. Quer dizer, e repare que o Vinicot é um autor que dá importância ao corpo, dá importância à presença psicossomática, mas ele é um autor, aliás estão aí os livros que o trouxe até para... Sim, eu já sugiro no final. É um autor que, apesar disso, diz várias vezes, a propósito disto da amamentação, diz várias vezes que não é necessário que a amamentação aconteça, o que é necessário é que exista uma boa relação e uma boa mobilização psicossomática da mãe, ou seja, não é necessário que a mãe dê de mamar, para amar o seu bebê, é necessário isso sim, que ela possa mobilizar-se psicossomaticamente, no sentido cuidar do seu bebê, não sei se estou a fazer-me entender, ou seja, no sentido da mãe viva, não é? Sim, sim. Uma outra também que eu gostava de perguntar, também me põe muitas vezes esta questão, é a história do bebê chorar de noite, pá. Estava a pensar nisso. E, bom, porque... Que não se deve ir. Porque as choras estão caçadíssimas e têm que trabalhar no dia seguinte, acabam por adorar o bebê e pulo na cama. E conter. Ah, pulo na cama. Na cama. Sim. Às vezes não estava aí por isso. Tem risco de ficar às vezes migulhado, não é? Porque o bebê é um bebê pequeno, não é? Com dois... Adultos, pá, o que é que tu achas que é que vou dizer sobre isto? Olha, eu não sei se há receitas boas, não é, para cada situação, eu acho que cada caso é um caso, mas eu teria tendência a achar que é sempre de evitar colocar o bebê na cama. Não quer dizer que não haja, enfim, mas eu acho que é sempre de evitar, volto a dizer, cada caso é um caso, isto sem nenhum tipo de rigidez, mas diria que é sempre de evitar porque isso vai criar, os bebês estão muito propensos a habituarem-se, não é, a coisas, desde muito cedo, portanto, é terreno completamente em aberto e isso vai criar um ritmo que o bebê depois no dia seguinte espera que aconteça também, não é, quer dizer, portanto, eu sei que é difícil, eu sei que ninguém... É perigoso. O bebê é entre os adultos. É perigoso, sim. Não é? Até pode ficar atabafado se o bebê é no próprio berço. E às vezes acontecem acidentes, não é? Não é? Quer dizer... Às vezes acontecem acidentes. Além desse assunto, também gostava que ocorrer tudo o que se fala, porque isto depois as opiniões dividem-se muito, não é? Quando um bebê está a chorar no berço, na cama onde está, e o ir consolar o bebê. Há pessoas que acham que não se deve fazer, portanto, que se deve esperar uns minutos para acalmar o bebê. Pois. Rosário, o que é que... Eu vou voltar a dizer que cada caso é o caso, mas eu diria que tudo depende também da fase do amadurecimento do bebê. Porque há uma fase muito inicial em que o bebê não tem capacidade de se acalmar sozinho. Não tem. Não interiorizou, não incorporou, digamos assim, cuidados suficientes para poder cuidar de si. Digamos que até, mais ou menos, por volta dos 4 ou 5 meses de vida, o bebê não tem ainda essa capacidade. Não teve tempo de incorporar cuidados, não é? No fundo, incorporar cuidados é saber que a mãe vem. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Incorporar cuidados é... Eu estou aqui, mas a minha mãe há de vir. A minha mãe sempre fez isto, não é? Por isso há de vir. Portanto, ela vai fazer, mesmo que esteja um bocadinho mais atrasada, ela vai fazer. Isto é qualquer coisa que se adquire pela experiência vivida de ser cuidado. Ora, antes dos 4 ou 5 meses de vida isso não é possível. A partir daí, eu creio que o bebê tem mais condições para se acalmar sozinho e é útil, até no meu ponto de vista, que não se vá logo a correr como se ele estivesse... Quando auto-regular-se. Sim. A tolerar um bocadinho a frustração, não é? Sim. A tolerar a frustração, não é? A tolerar a frustração, não é? Sim. Em que idade é que tu achas, também, cada caso é um caso, quantos meses pôr o bebê a dormir no outro quarto, no quarto dele, no quartinho dele? O que é que recomendas, também? Eu sei que não é generalizável, mas, de uma maneira geral... Olha, eu diria que é por volta dos 9 meses, mais ou menos. 9 meses. Porque estás a pensar naquela fase da angústia, da separação... Exatamente. Embarca os 8 meses... Exatamente. Estou a pensar que há essa fase que é, digamos assim, um ponto que pode ser crítico, também, cada bebê é um bebê, mas diria que, depois disso, o bebê até ganha, de alguma forma, em ter um espaço que é só o seu. Um espaço que é só o seu. Não é? Quer dizer... É. Penso que sim. Cada caso é um caso. Claro. Mas diria mais ou menos por volta desta idade. Muito bem. A Rosário referiu várias vezes e eu acho que é importante deixarmos aqui bem claro que cada caso é um caso. Não há receitas para a maternidade. Cada mãe tem que encontrar, cada família tem que encontrar, no fundo, o seu caminho, não é? Para serem pais, mãe, pai, família. Por isso é que isto tem que ser pensado, interiorizado e integrado dentro de cada família, não é? Aquilo que faz sentido para a família funcionar e estar bem e terem, de facto, momentos de qualidade. Ou seja, tudo o que foi aqui falado não é taxativo. Não há aqui... Aliás, mais uma vez, a gente sugere nos comentários do vídeo que as pessoas possam fazer perguntas complexas. Sim, claro que sim. Aliás, é possível. Este assunto, de facto, requer bastante... E é recorrente, não é? É recorrente. Portanto, quem quiser pode colocar questões que iremos colocar à Rosário. O Rosário poderá também responder. Claro que sim. E, no fundo, é isto. Portanto, cada família tem que encontrar a sua forma tranquila de viver os filhos. E que livros é que trouxe? Sim. Olha, eu trouxe... Passando aqui aos livros. Talhá vamos começar aqui pelo livro que foi escrito e lançado, publicado em 2014, que é o percurso de um psicanalista, que é da Rosário Bel, que é psicanalista. Pode apresentar o seu livro? Bom, é um livro clínico, é um livro que fala da vida das pessoas, não é? Sim. Evidentemente... Com todas as alterações... Com todas as precauções no sentido sigilo profissional. Mas seja como for, é um livro que coloca questões da vida das pessoas, da vida quotidiana, e que fala não só da clínica, como também da forma como as pessoas vivem os seus problemas pessoais. Pronto, não diria assim muito mais, porque é isso. Muito bem. E agora, como é habitual, nós costumamos sugerir alguma bibliografia. Claro que há muitos livros que podem ajudar, mas são auxílios. Portanto, são auxílios neste tal caminho, que se quer individual, de cada família... E há melhor e pior também. E há melhor e pior. Portanto, cada pessoa tem que fazer a integração de tudo. Em todo o caso, Vinicott, que pode apresentar os livros? São dois livros... Pois, Vinicott não é um psicanalista, não é? É um psicanalista inglês que tratou... Enfim, é um homem com uma obra vasta, mas seja como for, falou muito de mães e de bebês. E tem este livro, que é Os Bebês e as Suas Mães, são um conjunto de conferências que ele fez no rádio. E, portanto, é muito acessível, é um livro muito acessível ao público em geral. E este aqui é Conversa com Pais, que é um livro que qualquer um deles é também um livro técnico, mas são livros muito acessíveis para quem tiver curiosidade e quiser encontrar algumas diretrizes. Acho que são livros úteis. E também ainda sugerimos este de um pediatra muito conhecido, que é o Besame Mucho, que fala muito de ligações afetivas, emocionais, de vinculação. Embora aí está, tenha que ser analisado depois por cada mãe, porque certamente há coisas que é possível concordar e que é possível adotar e outras que não. Portanto, no fundo, isto fica muito depois ao critério de cada família e de cada mãe, de cada pai. Vamos acrescentar mais algo? Quer acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer. Foi muito agradável. Obrigada a nós, José. Obrigada a nós. Bom, então ficamos por aqui. Partilhe os nossos vídeos, se achar que faz sentido. E ajude-nos a divulgar esta iniciativa em que pretendemos levar estes nossos pensamentos e estas conversas a todas as pessoas. Até breve. Adeus.